Pra você ter a melhor água na empresa ou em casa, pra matar a sede ou hidratar a vida, peça filtro, use filtro soft da Pelizaru, água pura, natural, é a preferida. Tem cores preto, prato ou branco pra você escolher, Pelizaru, é muito mais saúde pra beber. Água para todas as estações, Pelizaru Distribuidor para o Oeste Catarinense, Pone 34441351 Concórdia. Olá telespectadores do canal 21, estamos de volta com mais um programa Viva Saúde e hoje estará conosco aqui nos estúdios do canal 21, Carlos Schaeffer, especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria e membro da Sociedade Brasileira de Alergia, que falará conosco sobre doenças respiratórias, vacinas, imunidade, enfim, assuntos cotidianos em relação principalmente ao momento que nós estamos vivendo. Carlos, seja bem-vindo em nossos estúdios, né? Obrigada por ter aceito o convite, é um prazer enorme tê-lo aqui e poder discutir, né? Um pouquinho sobre saúde hoje. Ok, olá. Espero poder ajudar a todos os telespectadores no que for possível. Mais aparecido nos consultórios hoje relacionados à criança, quais são os problemas mais típicos que aparecem nessa época do ano? Uma coisa importante que a gente tem que falar é que nessa época do ano, do inverno, nós temos um aumento importante da viremia, desenvolvimento maior dos vírus, então uma quantidade maior de doenças, principalmente respiratórias. Nós temos as faixas das crianças pequenas, do escolar, do adolescente e do adulto. Todos são acometidos por doenças respiratórias oriundas 90% inicialmente pelos vírus. E depois a coisa pode apresentar complicações ou não. A maioria se resolve em torno de cinco a sete dias. Com relação às crianças pequenas, é importante a gente salientar a questão da imunidade da criança que nasce. A criança que nasce a termo, nos nove meses, ela recebe os anticorpos da mãe, que são aqueles soldados que vão combater as infecções. Esses soldados que a mãe passou para o bebê, através da placenta, vão até o sexto mês. No sexto mês acabam os anticorpos maternos. Aí ele começa a produzir os anticorpos próprios, os dele, que só vão ficar prontos em torno de três a cinco a sete anos. Então ele tem uma certa deficiência imunitária fisiológica. Não é doença. Não é uma imunodeficiência como doença do ser humano. Com a idade ele vai desenvolvendo os anticorpos e vai ficando mais forte. As vacinas que são feitas para a criança, todas essas do calendário, seja da rede pública ou algumas extras que não tem na rede pública, que são particulares, eles são importantes para aumentar a imunidade das crianças. Uma coisa que eu gosto de falar muito, que é importante, que a gente vê muito disso, toda mãe sabe disso, é a questão do bebê chiador, ou lactente chiador. Ou, vamos chamar de um termo mais simples, para o pessoal entender, que seria as bronquites dos bebês. Nessa primeira idade dos bebês, que estão lá com seis meses, acabou o anticorpo da mãe, geralmente daí eles vão para o SEMEI, ou para a escolinha particular, com a imunidade baixa, num lugar onde as janelas estão fechadas, porque está frio, uma criança tossindo, espirrando um em cima da outra, e eles têm uma tendência de pegar até nove gripes por ano. Muitas vezes, esses que vão para a escolinha, pegam até mais de duas vezes por mês. E, Carlos, qual seria o principal risco da criança que gripa muito? A questão de muitos medicamentos que acabam afetando, talvez, até processos psicomotores, cognitivos, ou isso não ocorre. Qual seria o risco da criança gripar, tão seguidamente? Então, a criança tem o quadro viral. Muitos deles, gripa e começa a chiar. Aí tem aquela tosse carregada, tem xiu, tem ronqueira, tem febre. Isso é em função disso aqui que eu quero mostrar para vocês. Você tem aqui o pulmão e os brônquios. O brônquio aberto, bonito, com uma boa respiração. Quando ataca o quadro, o brônquio fecha e aumenta o catarro. Então, da todo esse quadro que eu mostrei para vocês, de falta de ar, de chiu, de dificuldade respiratória, algumas crianças podem até ter um quadro mais severo. Existe o quadro leve, o quadro moderado e o quadro grave. São quadros, às vezes, intermitentes, que acontecem algumas vezes por ano, ou quadros persistentes. Às vezes, cada sete dias, às vezes, cada quinze dias, às vezes, muito frequentes. Então, a gente tem que lançar a mão de medicamentos que já estão bem estabelecidos e bem conhecidos no mundo, fazendo parte dos consensos. Carlos, você abordou, acho que uma questão que é bastante polêmica, né? O medicamento para a questão do tratamento da bronquite. Hoje, a gente conhece bastante um método que é bastante utilizado, que é a nebulização. Ela é feita, muitas vezes, em casa mesmo, sob acompanhamento de um profissional que receitou isso. E tem o Berotec, que é um medicamento que é utilizado e que... Tem-se um comentário no senso comum, que é um medicamento que causaria mal, principalmente para o coração. É verídico isso ou não? O que as pesquisas apontam nesse sentido? Olha, o medicamento mais usado no mundo para abrir novamente o bronquio, que está fechado, são os broncodilatadores, no mundo inteiro. Nós temos o Aerolim, nós temos o Berotec, o Salbutamol, que são medicamentos que abrem o bronquio. E está muito bem estabelecido no mundo o uso disso aqui, sem problema nenhum. Ele pode dar um pouquinho de taquicardia? Pode. Mas, ele vai abrir o bronquio. Ele vai fazer com que a respiração se faça de forma mais adequada. Além disso, uma coisa importante que se faz hoje em dia não é só a nebulização. Eu quero mostrar para vocês aqui o espaçador. O espaçador. Enquanto a nebulização demora 20 minutos para ser feito, com a criança chorando, etc. E geralmente não quer fazer. Não quer fazer. O espaçador, a gente adapta no rosto da criança, usa o spray e a criança respira. Faz uma vez, conta até 10, faz a segunda, conta até 10 e a criança respira. Existem os sprays para crise e sprays para prevenir crises. Que é aquilo que eu estava comentando contigo ainda há pouco. Quando você tem uma criança que chia muito, tem uma crise persistente, persistente, a toda hora está atacando. A gente pode lançar a mão de uma medicação através de um pozinho que previne as crises. E quando não está resolvendo com esse pozinho, a gente pode lançar a mão dos sprays de prevenção de crise. Tanara, uma coisa importante. São coisas muito bem estabelecidas no mundo, muito bem estudadas, fazendo parte daquilo que a gente chama consenso médico para tratar bebê cheia dor. Não é que cada um vá fazer de um jeito. Não, esse é o jeito. Esse é o jeito que no momento se estuda todo ano nas sociedades brasileiras, americanas, europeias, para tratar as coisas. E começa, Carlos, a aparecer a partir de que idade, geralmente, a bronquite? Geralmente começa a chiar a partir do sexto mês, quando acabou a imunidade materna. Perfeito. E geralmente vai até 3 a 5 a 7 anos. Ok, é bastante tempo, né? Mas são chamados bebê cheia dores transitórios nesse período. Aumentou a imunidade, acaba e para. Os que passam de 7 anos, geralmente aí começam a ser classificados como asmáticos. Ok. Asmáticos. E tem asmáticos que senão não teria asma do adulto. Esses passam a ser pacientes alérgicos. Ok. Nesses casos, depois de certa idade, a gente faz teste alérgico para saber se a gente identifica algum alergeno que possa estar levando ao quadro. Por exemplo, a poeira, os ácaros, ou aqui na nossa região também os pólenes de gramínea. Na primavera, setembro, outubro e novembro. Ok. As pessoas comentam bastante, né? Desse tipo de alergia. Eu queria só comentar uma coisa interessante aqui para a nossa região. Não só para a nossa região, porque isso é geral. A questão das charopadas, garrafadas. Sim. Que é bastante utilizado. Pois é. São coisas que o pessoal tenta, 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 tenta. Infelizmente, não existe ainda uma charopada engarrafada. E o pior, que se aplicava muito antigamente, e hoje ainda, às vezes, se faz, é o uso do sebo de ovelha. Tu imagina, pegar uma criança, passar sebo de ovelha no peito. O que vai fazer? Uma lambança, né? Porque não vai fazer isso. Lá no dentro do pulmão, não vai abrir o brônquio da criança o sebo de ovelha. Mas, são consensos populares que continuam existindo. Sim. Ok. E, de certa forma, o que a gente não pode... Eu acho que seriam tratamentos alternativos, mas sempre utilizando o tratamento convencional e da medicina. Não esquecendo. Como você disse, porque são medicamentos, enfim, situações já estudadas e já pesquisadas. Carlos, e o Afrin? Outro medicamento que também tem bastante discussão, bastante polêmica, se usa, não se usa? Enfim, o que a medicina traz hoje como científico nesse sentido? Como eu falei, ainda há pouco, a questão do consenso. O Afrin é um descongestionante nasal. Se você pegar a bula do Afrin, ele vai dizer que é para aplicar no nariz. E ele tem uma coisa muito interessante. Aplicar no nariz de adultos e crianças de 2 a 5 anos no nariz. Não fala em nebulização na bula. E fala uma frasezinha lá em cima assim. Para crianças menores de 2 anos, não está indicado na bula como usar no nariz da criança abaixo de 2 anos. Imagina no pulmão. O nariz é uma área pequena. O pulmão é uma área abrangente, grande, de grande absorção. E o frasco também não contribui nada para isso. Não, e não está no consenso usar a nebulização com Afrin. Perfeito. Carlos, a gente podia falar um pouquinho, então, em relação a essas doenças que ocorrem mais nesse período do ano, a vacinação. Também existe uma certa discussão, uma certa polêmica. É importante vacinar? Não é? Tem pessoas que entendem, principalmente no senso comum, que por algumas vacinas estarem sendo experimentadas ainda, elas podem não serem, talvez, tão desenvolvidas cientificamente e, em função disso, não aplicam. Qual é a tua percepção? O que você encaminha em relação a isso? Tainara, 33, 34 anos atrás, nós tínhamos pessoas tendo polimielite, ficando com paralisia. Eu não vejo sarampo, com certeza, há mais de 15 anos. Existia uma forma de uma meningite nas crianças, abaixo de um ano de idade, que era pelo hemófilos influenza, que era violentíssima. Quando eles não morriam, eles ficavam com sequelas graves. Então, essas coisas não vêm acontecendo mais, porque as crianças vêm sendo vacinadas e vêm sendo prevenidas essas doenças. Eu acho que isso é uma coisa, meu Deus, fundamental. Maravilhoso isso aí. Perfeito. Carlos, a gente volta no próximo bloco falando um pouquinho mais sobre vacinação, porque eu acho que é um assunto extremamente importante. E encerramos, então, o primeiro bloco do programa Viva Saúde. Viva Saúde. Oeste Catarinense. Pone 34, 44, 13, 51, Concórdia. Usimac é referência em serviços de tornos, soldas, montagens, consertos de máquinas industriais ou agrícolas, estruturas metálicas e tanques para distribuição de adubos. Também produzimos e instalamos coberturas com esquadrias metálicas completas para pavilhões. Maximize sua produção e rentabilidade com os produtos e serviços da Usimac. Olá, telespectadores. Estamos de volta com mais um programa Viva Saúde, o segundo bloco. E hoje estamos recebendo aqui nos estúdios Carlos Schaeffer, especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria e membro da Sociedade Brasileira de Alergia. Carlos, falávamos no primeiro bloco sobre as vacinas e encerramos ele falando sobre isso. Sobre a vacina em relação à gripe A. Também bastante polêmica. Algumas pessoas têm disponibilidade pela rede pública, algumas pessoas somente pela rede particular em função da idade. Essa categorização de idade é bastante questionada. O ideal seria que todos os sujeitos tivessem acesso. Qual é a idade que ainda precisa mais dessa imunidade? Bom, está estabelecido pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, que crianças de seis meses a dois anos vão receber vacinas. Gestantes e os idosos. Aí a criança faz dois anos e um dia vai na rede pública, não tem mais direito. E essa criança de dois anos é uma criança, como eu falei ainda há pouco, que a imunidade dela está se desenvolvendo. E ela está numa creche cheia de crianças. E essa criança está sem cobertura da vacina também do vírus A. Então é uma coisa que, na minha visão, e não só na minha visão, não é correta. Deveria ser mais abrangente até uma área de aumento de imunidade dessas crianças, que seriam três a cinco a sete anos. Outra coisa importante. Quem está morrendo de gripe A são os adultos jovens, que não têm vacinação. Então essas coisas são coisas que têm que ser pensadas e têm que ser consideradas. Mas não está sendo feito esse tipo de programação. A gente escuta agora, como eu li essa semana, que Blumenau pediu mais 200 mil doses. Então nós, do governo federal, não estamos estabelecidos ainda para conseguir mais vacinas. Pelo amor de Deus, nós temos o ano inteiro para fazer programação. A coisa não é feita assim da noite para o dia. Então falta programação para estabelecer a segurança da população. Ok. E, Carlos, hoje a gente vê também que tanto na rede pública, e não podemos deixar de falar nos consultórios particulares, faltam profissionais da área da saúde, principalmente da medicina. E algumas especialidades, eu acredito que, se não for pensado algo, em pouco tempo não vamos existir, principalmente em centros menores, em função da logística de deslocamento desses profissionais, várias outras situações. Temos municípios próximos que não têm profissionais em função de serem municípios menores. Como que você prevê esse mercado sendo um profissional dessa categoria, se não for investido? Que áreas hoje estão sujeitas a não terem mais profissionais? Tânara, tem uma coisa muito curiosa, que aumentaram muito as vagas para a medicina, principalmente nas faculdades particulares, ao longo dos anos no Brasil. Agora o governo federal está disponibilizando em torno de 2.200 e poucas vagas a mais nas escolas públicas, que inclusive Chapecó estava querendo, pleiteando, mas vai para Passo Fundo, não vai para Santa Catarina mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. E tem uma coisa muito curiosa que está acontecendo. Nós temos cidades pequenas, como tu falasse, que, para a saúde da família, que a remuneração é muito boa e não se consegue profissional para isso. Exatamente. Nas capitais, agora nós temos uma quantidade muito grande de clínicas que não existia no passado. Então o pessoal tem ficado em grandes capitais e não tem vindo para o interior. Até uma questão de logística. Ainda é muito difícil a gente se deslocar para estudar, para se capacitar. E é uma reclamação, eu vejo muito, dos profissionais, de você não ter muita facilidade de logística para grandes centros ainda. Sim, é complicado. E conseguir, nós aqui ainda temos um privilégio muito grande na nossa cidade, que é uma cidade de porte médio, com um hospital de altíssima qualidade, uma medicina de uma excelente qualidade, e o atendimento que é dado aqui, através dos sobreavisos, dos médicos sobreavisos em todas as especialidades, é um atendimento muito bom que é feito aqui em Concórdia ainda, até então. Com relação àquelas especialidades, então, por exemplo, a pediatria, a pediatria hoje em dia está ficando uma especialidade de segundo plano pelos estudantes de medicina. Então, daqui a pouco vai começar a faltar mais pediatras do que já estão faltando no Brasil. Ginecologia e obstetrícia, a mesma coisa. E tem aquelas outras mais especializadas, assim, de áreas muito específicas, vamos falar assim, né? Que essas estão faltando. E esse pessoal tem ficado na capital. Isso, exatamente. Está faltando, está ficando na capital. A coisa está... Está bem complicada. Está mais complicada. E é engraçado porque formam mais profissionais. É claro que muitas instituições de ensino são questionadas em função da qualidade, do recredenciamento desses cursos, reconhecimento. Então, houve um aumento, sim, do número de academias formando profissionais na área da medicina ou na área da saúde e, em contrapartida, não tem profissionais. A outra questão, Tainara, é a questão das residências médicas. Muito difícil a produção. Então, você tem um volume grande de oferta de novos médicos a se formar. Mas você não tem a quantidade equivalente de residências médicas para formar pediatra, cardiologista, nefrologista, urologista, endocrinologista. Então, falta se aumentar o número de especialidades nos hospitais do Brasil. Exatamente. Muito clínico geral que não consegue cursar residência, né? Carlos, falando também um pouquinho do atendimento, como pediatria, que faixa etária, a gente está falando mais de criança específico, mas tem recebido também adolescentes, até que faixa etária hoje chega ao teu consultório? A pediatria, ela está estabelecida pela Sociedade Brasileira de Pediatria de 0 a 19 anos. E uma coisa muito importante, muito séria, é a questão da adolescência. E você, como psicóloga, sabe muito bem disso, que é uma área de transição muito grande. Eu não sou mais criança, mas eu quero ser adulto, mas eu não sou muito adulto ainda. E tem todo esse envolvimento psicológico de identidade. Mas tem questões muito importantes na área da adolescência que tem que ser consideradas. É um erro muito grande a gente falar no adulto jovem. Isso está errado. Isso não é assim. Eles têm aspirações próprias que têm que ser consideradas. E eles estão tendo riscos muito grandes, cada vez maiores, com a questão da droga. A outra questão que vem desde a infância, que é a questão dos limites, que às vezes deixam de ser estabelecidos, e depois chega na adolescência, aquilo explode. Exatamente. E aí não consegue mais se passar, né? Não consegue mais controlar. Então, são situações que têm que ser levadas muito a sério. A questão da puberdade precoce, que a gente tem que acompanhar. A menina, por exemplo, começa a ter o nódulo mamário a partir de 8 anos de idade. E é o normal. Mais tarde, começar a questão dos pelos e, geralmente, menstruar a partir de 13 anos. Mas tem sido muito frequente a gente ver meninas menstruando com 11 anos, mais cedo. Talvez por essa mudança de vida, de conceitos, hoje em dia, da agitação, de tudo isso aí. Da mesma forma, os meninos, a questão do desenvolvimento do testículo, do pênis, tudo isso aí, é uma coisa que está escrita e tem que ser seguida. E tem que ser investigada e acompanhada. Com certeza. Principalmente pelos pais, né? De ter essa consciência de buscar... Porque, às vezes, os pais também não sabem como lidar. E hoje, a gente falou de falta de profissionais, mas eles existem, né? Sim. Eles estão presentes. E eu acho que é importante os pais também terem um acompanhamento e, se não entenderem algumas demandas, algumas situações que são específicas dessa idade, né? Buscarem esses profissionais. A obesidade, Tainara, outra coisa importante que nós estamos a ter. Todo pediatra tem que ter, desde que o neném nasce, no primeiro dia, um gráfico de crescimento para fazer um acompanhamento comparando a altura com o peso e, até três anos de idade, o perímetro cefálico. E ali, orientando a mãe a questão da nutrição dentro daqueles parâmetros do gráfico de crescimento comparando a altura com o peso. E a gente tem visto muita criança, por exemplo, estar lá no 75% na altura e estar no 120% no peso. Então, tem uma discrepância muito grande com o excesso de peso. Exatamente. E, Carlos, tanto na idade mais infantil quanto a idade mais avançada, é muito reflexo dessa vida de hoje, dessa ausência dos pais, dessa falta de afetividade. Tem um filósofo moderno que eu gosto muito, que é Sérgio Cortella, que ele fala muito, questiona muito a nossa evolução, né? Ele fala que evolução é essa, a que preço estamos evoluindo. Como que você percebe isso no consultório? A gente, às vezes, não consegue nem mais levar os filhos, né? Acompanhar os filhos no próprio pediatra. Como que isso tem refletido também? Hoje, nós temos muita criança de semeio. Mãe, que horas ele vai? Ele vai às sete até às sete, às dezoito. Aí a mãe chega em casa cansada, e ela chega criança cansada, e já não dá mais tempo de fazer afetividade. Inter-relação mãe, filho e pai. Isso é uma coisa que, graças a essa vida agitada que todos têm, todos precisam trabalhar, as coisas estão mudando nesse sentido. E tudo isso vai refletir na questão posterior, emocional da criança, né? Exatamente. E, Carlos, a gente tem percebido também que os pais hoje não sabem mais ser pais, né? Não se preparam para esse momento. Não só de hoje, eu acho que em todo momento existe isso, mas há uma responsabilidade muito grande por trás dessa escolha, que nem sempre é percebida antes, né? Da escolha. Então, falta também a questão, nós estávamos falando antes, né? Do abandono afetivo. Hoje, os filhos requererem judicialmente os pais em função de falta de afetividade, né? Olha, isso acontece, né? Isso, infelizmente, ainda acontece. Crianças que são abandonadas no seio familiar. Muitas vezes, por certas situações, por falta de preparo para ser mãe e para ser pai. É muito sério ser pai e ser mãe. Exatamente. É muito sério. As crianças precisam ter acompanhamento. O animal nasce, né? O potrinho nasce, a mãe lambe. Daqui a pouco ele já está no seio, ele já está caminhando. Daqui a uns dias, ele já está pastando e já tem uma vida própria. O ser humano não é assim. Ele precisa de integração, ele precisa de relação, ele precisa de envolvimento por muito e muito tempo para que dê um ser humano capaz. Exatamente. Capaz de enfrentar, de se relacionar, de trabalhar, enfim. E, Carlos, tem uma situação hoje também que eu acho que é muito vivenciada por profissionais da saúde, que é a criança estar muito disposta, né? As escolas, em países mais desenvolvidos, a mãe tem uma licença de maternidade de até dois anos, né? Em alguns países, que trabalham mais a questão preventiva. Se hoje a gente fosse fazer um olhar para a questão da prevenção e promoção da saúde, principalmente nessa questão de baixa imunidade, quais seriam os hábitos diários saudáveis para uma criança, para ela talvez adoecer menos em relação às atragias, às gripes? Isso é muito complicado, tá? Na área da alergia, por exemplo, tá? Até pouco tempo atrás, cachorro e gato dentro de casa era proibido. Hoje em dia, tem o questionamento que a gente vê nos congressos, devo tirar o cão e o gato dentro da minha casa? É um questionamento hoje em dia. Então, existe palestra sobre isso hoje em dia. A criança, eles viram uma coisa, tempos atrás, na Suécia, por exemplo, na Suíça e Suécia, era tudo fechado, as crianças eram dentro dos apartamentos, isoladas, e começaram a ver que eles eram bebês chiadores e muito alérgicos, mesmo nessa autoimunidade de proteção. Então, eles começaram a ver, estudar essa questão que eu falei, dessa imunidade que começa os anticorpos no sexto mês e vai até 3 a 5 a 7 anos, e viram que aquelas crianças que têm uma vida de relação maior com a sociedade, por isso que se falasse andar um pouco descalço, etc., 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 tem uma imunidade maior e menos alergia no futuro do que as crianças que estão isoladas. Se você fizer uma comparação das crianças do nosso interior aqui, de Concórdia, que estão numa área, no meio de animais, a imunidade deles a longo prazo é maior do que as outras da cidade. Porque eles têm uma relação de vida com o mundo de vida, com os anticorpos mais saudáveis do que as crianças de cidade. Isso é uma coisa muito interessante e real. Isso. E que, de certa forma, no senso comum, a gente fala muito, né? Sim. Ah, tem que andar descalço, tem que se expor também para o mundo, né? Sempre analisando cada caso, né? Cada caso é um caso. Uma outra coisa que eu gosto de falar e que a gente vê muito nos congressos sobre isso, tá? A questão da alergia alimentar versus bronquite. Isso é... a implicância nisso é mínima, a alergia alimentar em relação a isso. É muito pequena em relação a isso. Não é tudo aquilo que se pensa. Ah, tem alergia ao leite de vaca, vai ter asma por causa da alergia à leite de vaca. Não. As crianças são chiadoras porque eles têm tudo aquilo que eu comentei com vocês, da imunidade baixa e com o tempo aquilo vai passar. Pode ter uma predisposição hereditária? Pode. Para a criança, com certeza. Isso foi uma coisa que nós esquecemos de falar. Isso. Sempre, quando você tem a questão da alergia respiratória e alergia alimentar também, tem a história familiar. Sim. Se a mãe tem bronquite, se o pai tem bronquite, a chance da criança ter bronquite aumenta para 70%. Então, isso faz parte da história. Nós viemos de algum lugar. Carlos, encerramos, então, nosso programa. Passa rápido. Poderíamos ficar falando aqui horas sobre saúde. Adorei conversar contigo. Acho que foi um aprendizado enorme. Espero que nossos telespectadores também tenham aprendido. Porque essas dúvidas nos cercam o tempo inteiro. São bem cotidianas a nós. Principalmente mães. Carlos, estamos à disposição. Obrigada pela sua participação no nosso programa e esperamos tê-lo em breve aqui novamente. Eu espero poder ter ajudado, de alguma forma, a conversar sobre essas questões que são coisas do dia a dia. Muito obrigado. Obrigada, telespectadores. E até o próximo programa do Viva Saúde, na semana que vem. 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 Água para todas as estações. Pelizar o distribuidor para o Oeste Catarinense. Pone 34441351.